CAPÍTULO 30 DISPUTA DE FORÇA DA ALMA Ouvindo as palavras de Nihili, Shen Lin Jian e as pessoas ao redor não puderam deixar de rir amargamente. Se Shui Wan tivesse enfrentado Nihili como um adversário de verdade, ele não teria ficado nesse estado patético. No fim das contas, Shui Wan estava sendo muito convencido. Ele colocou as mãos atrás das costas e deu três ataques a Nihili, o que resultou em ele caído no chão em apenas um soco. Ele fingiu estar elegantemente calmo mas acabou como um idiota, isso foi uma lição dolorosa. Vendo a expressão inocente de Nihili, Ez Yun não pôde deixar de rir, Nihili é tão mal. Depois de um longo tempo, Shui Wan finalmente conseguiu se levantar. Ele estava pálido e os músculos em seu rosto se contraíam ocasionalmente, mostrando que ele ainda estava cheio de dor. As risadas das pessoas ao redor perfuravam os ouvidos de Shui Wan. Seus olhos brilharam com uma intenção assassina. Você pediu por isso, eu vou te matar. Exclamou Shui Wan antes de pular subitamente. Ele balançou sua perna como um chicote, chutando em direção a Nihili. Apesar de que normalmente só se aprende artes marciais depois de se tornar um espiritualista Hank Prata, como membro da nobreza, Shui Wan ainda aprendeu algumas das técnicas mais superficiais. Este chute foi originado do chute giratório do furacão da família Shu. O som de movimento do vento podia ser ouvido vindo do chute de Shui Wan. Naturalmente, Nihili não podia usar o seu corpo para se defender desse chute. Então ele ligeiramente se inclinou para o lado, fazendo com que a perna chicote de Shui Wan passasse a milímetros de sua bochecha. Depois de se esquivar, Nihili deu um chute alto em direção ao queixo de Shui Wan. Embora a força de Nihili não pudesse ser comparada à de Shui Wan, seus movimentos em técnicas marciais e seu conhecimento de combate eram muito mais precisos. Seus ataques foram todos precisamente mirados nos pontos cegos de Shui Wan. Vendo esta cena, Shen Lin Jian franziu as sobrancelhas. Nihili, este moleque, é realmente um monstro. Ele tem apenas 13 anos mas já porta um vasto conhecimento quanto a padrões de inscrição, e não só isso, ao mesmo tempo, seu conhecimento quanto a artes marciais também é muito grande. Embora os movimentos dele pudessem parecer simples, eles eram extremamente afiados. Até mesmo Shen Lin Jian, se fosse estar de pé no lugar de Shui Wan, tinha medo de que não seria capaz de reagir a tempo. Ele não pode imaginar o quão forte Nihili se tornaria depois de chegar ao Hank Prathe e conseguir um espírito demoníaco. Shui Wan, de repente, sentiu que seus olhos perderam o alvo. Ele estava completamente chocado em seu coração. No momento seguinte, Shui Wan sentiu uma dor aguda no queixo e todo o seu corpo voou 5 ou 6 metros para trás, caindo pesadamente no chão. Todo mundo estava em um silêncio mortal. Estava tudo tão quieto que seria possível ouvir claramente caso uma pequena agulha fosse derrubada no chão. O que está acontecendo? Alguém perguntou, quebrando o silêncio. Anteriormente, quando Nihili derrubou Shui Wan com um soco, todos pensaram que Shui Wan tinha subestimado demais seu oponente, o que levou ao ataque furtivo de Nihili ter sucesso. No entanto, ao contrário de todas as expectativas, quando estava enfrentando o ataque de Shui Wan, Nihili utilizou apenas um golpe para derrubá-lo novamente. A primeira vez pode ser explicada como sorte. Mas, como foram duas vezes seguidas, como aquilo poderia ter sido sorte? Todos olharam para aquele jovem adolescente, aparentemente imaturo, com um choque inexplicável em seus olhos. A intensa aura sendo emitida por Nihili era arrogante. Não parecia nem um pouco com algo vindo de um adolescente de 13 anos. O Yan Lan Hu observou as costas de Nihili conforme esplendor enchia seus olhos. Parece que esta irmã pode ter subestimado você, disse o Yan Lan Hu, ligeiramente abrindo e fechando seus encantadores lábios vermelhos. Aquela cena parecia incrivelmente sexy. Existem muitos segredos no corpo de Nihili esperando para serem descobertos. Ex-Yun também ficou chocada com a cena, mas, logo após, ela imediatamente se sentiu aliviada. A técnica às nove fênix giratórias de gelo que Nihili a deu era mais poderosa do que qualquer uma das técnicas de cultivação que ela já viu. Portanto, Nihili também devia praticar alguma técnica poderosa. Por isso, ele é capaz de saltar níveis. Para ele, esse duelo não é algo difícil. Vendo Shui Yuan ser jogado por cinco if em seis metros, Shen Yui firmemente cerrou os punhos, suas unhas praticamente entrando em sua carne. Nihili parecia ser uma pessoa muito mais difícil de lidar do que ele tinha imaginado. Depois de ser jogado no chão duas vezes consecutivas, Shui Yuan se sentiu profundamente humilhado. Ele é um espiritualista rank bronze de três estrelas, seu corpo físico por si só já está no rank bronze de um estrela, nível que Nihili nem atingiu ainda. Ele podia sentir claramente a força de Nihili, ela era muito mais fraca quando comparada à dele. No entanto, ele foi derrotado. E pior, sua derrota foi incrivelmente ridícula e vergonhosa. Shui Yuan encarou Nihili e seus olhos ficaram vermelhos. Seu reino da alma começou a operar ferozmente, fazendo com que sua força da alma surgisse e saísse de seu corpo. Sem a integração de um espírito demoníaco, a força da alma não teria meios substanciais de atacar, portanto, ela só poderia ser usada para bombardear o reino da alma do adversário. A força da alma de Shui Yuan já é 376, não muito longe de chegar a quatro estrelas. Se ele forçasse toda a sua força da alma e bombardear-se o adversário, era possível fazer o reino da alma do adversário transbordar e consequentemente explodir. Se o reino da alma de alguém explodir, isso significaria que, para o resto de sua vida, aquela pessoa não seria capaz de se tornar um espiritualista. Sem um reino da alma, é absolutamente impossível treinar a força da alma. Pela cidade da glória estar constantemente sob a ameaça de bestas demoníacas, todos os espiritualistas são bastante unidos. Eles geralmente não iriam matar uns aos outros, mesmo que fosse em um duelo. Além disso, eles também não seriam tão cruéis. No entanto, Shui Yuan, neste momento, não se importava nem um pouco. Morra! Declarou Shui Yuan, com crueldade brilhando em seus olhos e um sorriso sombrio aparecendo em seu rosto. Sua força da alma era como uma onda. Ele começou a bombardear em direção ao reino da alma de Nili. Shui Yuan! Pare! O Yan Lan Huil tremia enquanto gritava. Shui Yuan pretende ser cruel com Nili. Se o reino da alma de Nili explode-se, ele se tornaria um lixo. O rosto de Iziyun também empalideceu. Embora ela tenha pensado que Nili devia ser espancado, ela ainda se preocupou com ele nesse momento crítico. Embora esta tenha sido apenas a preocupação que ela tinha como amigos. Com a força do reino da alma de Shui Yuan, ele poderia facilmente esmagar Nili. Shen Lin-Jian calmamente olhou para Nili. Qual seria o próximo passo dele? Afinal de contas, foi Nili quem desafiou Shui Yuan, portanto, ele deve ter um plano, certo? As pessoas ao redor também ficaram surpresas, mas continuaram observando Nili de perto. Sentindo a força da alma que vinha em sua direção, um brilho frio surgiu nos olhos de Nili. Antes, contra Shen Yui, quando ganhou mesmo sendo mais fraco, ele usou o método de focar a força em um só ponto para vencer, mas ele conseguiu fazer isso porque a força da alma de Shen Yui era apenas duas vezes maior que a sua. No entanto, contra Shui Yuan, cuja força da alma é pelo menos quatro vezes maior, o mesmo método não poderia ser utilizado. Como Shui Yuan é um espiritualista bronze rank de três estrelas, seu controle sobre força da alma não é algo na qual Shen Yui possa se comparar. Já que você quer explodir meu reino da alma, veja o que eu faço. Nili bufou friamente, oportunidades e perigos sempre aparecem juntos. Sentindo a força da alma de Nili recuar e não oferecer nenhuma resistência, Shui Yuan zumbou em seu coração, vamos ver que métodos você ainda tem, morra! A força da alma de Shui Yuan bateu no reino da alma de Nili, sem qualquer obstrução. Es, asterisco Nili inalou profundamente. Aquela força da alma desordenada estava fazendo um caos dentro de seu reino da alma, ameaçando explodí-lo a qualquer momento. Apesar de Nili ter as inúmeras experiências de sua vida anterior, atualmente, ele tinha apenas começado a treinar sua força da alma. Portanto, seu reino da alma ainda era muito pequeno, ele não era capaz de conter tanta força da alma. Rachaduras começaram a aparecer na superfície do seu reino da alma. A dor fez o rosto de Nili empalidecer. A dor que surge ao fragmentar o reino da alma não é algo que uma pessoa comum poderia suportar. Nili ficou tranquilamente recitando o cântico da técnica do Deus Celestial sem parar e operando sua força da alma para reparar as rachaduras, evitando que seu reino da alma explode-se. Vendo a palidez e as gotas de suor escorrendo do rosto de Nili, Shu Yuan ficou alegre. Força da alma é o ponto fraco de Nili, isso porque a força da alma dele é muito pequena. Ele freneticamente controlou sua força da alma e continuou a mandar ondas após ondas para bombardear Nili. Exploda! Pensou ele, uma animação insana apareceu em seu rosto. Se o reino da alma de Nili explodir, ele vai se tornar um lixo. Onda após onda de força da alma avançavam para dentro do reino da alma de Nili. Sob o impacto dessa força, o reino da alma de Nili começou a inchar de pouco a pouco. Toda vez que inchava, Nili experimentava uma dor inimaginável. Toda vez, parecia que seu reino da alma estava prestes a explodir, mas com a técnica do Deus Celestial, ele sempre conseguia aguentar por um triz. Rachaduras constantemente apareciam e eram reparadas no reino da alma de Nili. Sob esta terrível provação, a força da alma de Nili era como vapor. Ela se reunia e aumentava gradualmente. O que está acontecendo? Shui Yuan franziu o senho, percebendo que algo estava errado. Toda vez que sua força da alma estava prestes a explodir o reino da alma de Nili, de alguma forma, Nili era capaz de forçá-la a parar. Ele percebeu que não tinha escolha, a não ser controlar uma quantidade ainda maior de sua força da alma para bombardear Nili. Um pouco mais, ele pensou, apenas um pouco mais. No entanto, Shui Yuan gradualmente percebeu que, mesmo quando a sua força da alma estava prestes a ser esgotada, o reino da alma de Nili ainda não tinha explodido. Como isso está acontecendo? Ele pensou, como é que, mesmo depois de ser bombardeado por toda a minha força da alma, o reino da alma de Nili ainda não explodiu. Nili ainda sofria com a dor intensa de sua força da alma transbordar, mas seus olhos gradualmente voltaram a ficar claros e brilhantes. Isso porque, como seu reino da alma expandiu e se fortaleceu, aquela dor intensa aliviou um pouco. Força da alma é um poder misterioso, invisível. Mas com bastante prática, pode-se sentir a existência dela dentro de cada um. Diz a lenda que força da alma é um presente dos deuses. Com uma poderosa força da alma, poderia-se quebrar os limites do corpo humano e chegar no caminho em direção ao poder supremo. No corpo de cada um, há um reino da alma nas profundezas de sua mente. Com a prática da força da alma, o reino da alma gradualmente se tornaria cada vez maior. Quando a quantidade de força da alma excede a capacidade do reino da alma, o reino facilmente explodiria. Mas esta também é uma oportunidade. Não só Shui-Yuan foi incapaz de explodir o reino da alma de Nili, como ele o fez expandir. Depois de receber uma grande quantidade de força da alma, o reino da alma de Nili estava 30% maior. Já que você decidiu vir para cima, não fuja agora. Disse Nili conforme uma luz apareceu em seus olhos e ele começou a fechar seu reino da alma. Isso não é bom. Exclamou Shui-Yuan, sentindo seu reino da alma rasgar. Seu rosto empalideceu conforme ele começou a freneticamente fazer sua força da alma voltar. Que tipo de monstro é esse cara? Geralmente, apenas um rank prata, ouro ou acima, tem a capacidade de fechar seu reino da alma. E quando conseguissem essa habilidade, eles seriam capazes de integrar com um espírito demoníaco. Mas Nili ainda nem chegou no rank bronze. Como ele já sabe fechar seu reino da alma? Uma vez que o reino da alma de Nili feche, a força da alma de Shui-Yuan ficaria presa lá dentro. Se isso acontecer, Nili seria capaz de absorver lentamente a força da alma de Shui-Yuan para torná-la sua. A força da alma que ele trabalhou para conseguir se tornaria propriedade de outra pessoa. Não é de se admirar que Shui-Yuan tenha ficado totalmente aterrorizado.